E aí, pessoal? Ah, Tílio falando! Março é o mês de aniversário do AliExpress, e para comemorar, eles estão fazendo uma mega campanha de promoção, com milhares de produtos com ofertas de até 70% de desconto, e vários cupons, e são produtos das mais diversas categorias. Tem celulares e acessórios, eletrônicos e informática, itens para casa e, claro, produtos de casa inteligente. E se você tem dúvida se as promoções estão boas, tem tomada inteligente saindo por menos de R$25. E neste vídeo, além de falar algumas das promoções, eu vou compartilhar com vocês uma planilha com quase 400 ofertas que selecionei. E nesta planilha, você poderá fazer filtros por produtos que estão com estoque no Brasil ou na China, e até selecionar produtos por categoria. E o link desta planilha estará disponível para vocês na descrição do vídeo e no campo de comentários. Confere ela que vai te ajudar a economizar. Mas sabe o que, além disso, vai te ajudar demais? É você se inscrever no grupo de ofertas aqui do canal. Por lá, além de compartilhar as informações sobre cupons de desconto, eu e minha equipe vamos compartilhar diariamente as melhores ofertas, passando de maneira tudo bem resumida para vocês. E o link para você entrar neste grupo também está na descrição do vídeo e no campo de comentários. Entra lá que vale a pena. Mas chega de ficar falando e vamos começar o vídeo aqui. Vamos lá? Vamos começar pelos cupons de desconto, que ajudarão você a economizar ainda mais nas suas compras. E como eu vou passar eles rapidinho aqui, eu vou deixar essas informações organizadinhas na descrição do vídeo. E temos disponíveis quatro cupons, sendo eles a Atilho 25, que concederá R$25,00 de desconto nas compras acima de R$250,00. O cupom Atilho 100, que dá R$100,00 de desconto nas compras acima de R$800,00. O cupom Atilho 200, que vai dar R$200,00 de desconto nas compras acima de R$1.500,00. E o último, Atilho 400, que concede R$400,00 nas compras acima de R$2.500,00. Mas um ponto importante para entender é que o cupom de desconto é aplicado no valor total do carrinho e não individualmente por produto. Com isso, para poder aproveitar eles, em alguns casos você vai ter que colocar mais de um item no carrinho para atingir o valor mínimo da compra. E somente são válidos os produtos que estão na promoção e possuem a etiqueta da promo de aniversário. Vamos agora para a parte legal do vídeo, onde eu selecionei 14 produtos de diferentes categorias para passar aqui para vocês. São ofertas que me chamaram a atenção e o link de todas essas ofertas e de algumas outras estarão também disponíveis na descrição do vídeo e no campo de comentários. E como não poderia ser diferente, vamos começar por itens de casa inteligente. E separei 5 ofertas bem legais aqui para vocês. Uma que mais me chamou a atenção é o robô aspirador X8 da marca Abir, que está com estoque aqui no Brasil, com isso não corre o risco de ser taxado. Ele é um robô que aspira e passa pano com água, mas não é um robô qualquer. Ele faz mapeamento da casa e com isso você consegue definir qual cômodo deverá ser limpo. Além disso, é possível criar barreira virtual para ele não ir em determinado ponto. Sem contar que ele é bem potente, possui 6.500 PA de sucção na aspiração e um reservatório de água com 600 mililitros. É um robô super avançado e está saindo por R$ 1.374,00, podendo ser parcelado em até 12 vezes sem juros. E já que estamos falando em limpar a casa, temos um robô Limpa Janela também na marca Abir e também com estoque aqui no Brasil. Esse robô é perfeito para auxiliar na limpeza de janelas grandes ou em locais de difícil acesso. Ele possui um sistema de trava de sucção, que garante que ele não cometa suicídio. Além disso, ele é inteligente, é controlado por aplicativo de celular e por um controle remoto. E está saindo por R$ 710,00 e também pode ser parcelado. Um outro item que também me chamou muito a atenção é a câmera inteligente da marca Ambiux. Ela possui um sistema de câmera dupla, resolução 4K, rastreamento automático e inteligência artificial integrada. Ela é Wi-Fi e roda no aplicativo Wixi. Tem protocolo ONVIF e com isso conecta em NVRs compatíveis e é compatível com o Alexa. E está saindo a partir de R$ 114,00. E agora vamos para um item diferenciado. Uma fechadura inteligente, mas não é uma fechadura qualquer. Essa é uma fechadura que além de permitir o desbloqueio por senha, biometria e tag, ela tem desbloqueio facial. E se não bastasse isso, ainda tem um vídeo por ter integrado. Sem contar que é extremamente bonita e está saindo por incríveis R$ 551,00 e com estoque no Brasil. E finalizando os dispositivos de casa inteligente, uma fita de LED diferenciada que inclusive fiz vídeo recente dela aqui no canal. É a fita inteligente COBE da Ueten, que possui LEDs endereçáveis e com isso efeitos de iluminação incríveis. E claro, como é uma fita que tem chip COBE, a potência de brilho dela é superior às fitas convencionais. E o kit com 3 metros está saindo por R$ 179,00, o kit com 5 metros saindo por R$ 224,00. E claro que dá para controlar ela por comando de voz com Alexa e Google. Vamos agora falar alguns produtos de informática. E vamos começar por um item que foi um sucesso enorme na Black Friday, que é o monitor portátil da marca Arzopa. Este monitor possui uma tela de 15 polegadas tipo Full HD. É extremamente leve e perfeito para quem deseja um segundo monitor para trabalho ou jogos. Mas além disso, é compatível com celulares que possuam um sistema desktop, como os modelos Samsung, que possuem o sistema DeX. Só conectar o cabo nele e o conjunto vira um PC. Está saindo por R$ 512,00. E para setup gamers, temos um mousepad diferenciado da marca Alienware, que possui LEDs RGB nas bordas que dão efeitos de iluminação muito legais no setup. No anúncio você encontrará várias medidas disponíveis. E estão saindo a partir de R$ 66,00. E finalizando os itens de informática, separei um item que pode dar aquela turbinada no seu notebook ou PC. O disco rígido tipo NVMe M.2 da marca Asgard, que tem versões de 512 GB e 1 TB. E para aqueles que não conhecem esse tipo de HD, é extremamente rápido e ajuda na velocidade do PC. E está saindo a partir de R$ 154,00. E claro que não poderiam faltar itens para aqueles que curtem dar um trato no carro. E vamos começar por um aspirador portátil com bateria integrada. Este modelo possui um excelente poder de sucção e pode ser uma boa opção para manter o carro limpo. Não é um aspirador para uma lavagem completa do carro, mas ajuda demais. E está saindo a partir de R$ 57,00. E uma coisa que eu acho um absurdo o preço aqui no Brasil são os paninhos de microfibra. E na China eles são bem mais baratos. O kit com 5 panos de 30 por 30 centímetros está saindo por R$ 22,00. E finalizando os itens automotivos, um produto para a emergência que torcemos nunca precisar dele, o compressor portátil. Ele consegue encher o pneu de carros e motos e possui uma bateria integrada. Com isso ele é totalmente portátil, podendo salvar você em uma viagem, por exemplo. Tem vários modelos saindo a partir de R$ 90,00. E finalizando o nosso vídeo, separei três itens de celular e acessórios. E o primeiro deles é o smartphone Redmi Note 13 Pro. Um celular que já conta com a tecnologia 5G, tem 5 GB de memória RAM, armazenamento interno de 256 GB e uma câmera de 200 MP. E suporta carregamento turbo. Está com estoque no Brasil e saindo por R$ 1.643,00. Aí temos também o smartwatch Amazfit Mini 2, que tem sensores para monitoramento de sono e acompanhamento de atividade física. Uma tela AMOLED de 1,5 polegadas e bateria que pode durar até 14 dias. E é compatível com celulares Android e iOS. E está saindo por R$ 236,00. É um relógio bem legal para a faixa de preço, tá? Falo para vocês. Por último, um carregador multifuncional que é capaz de carregar seu celular, seu smartwatch e seu fone de ouvido. É um modelo bem legal. Inclusive, é o que eu uso aqui em casa, tá? Comprei no 11 do 11 do ano passado e não me arrependi. Está saindo por R$ 51,00. Bom, pessoal, é isso aí. Esses são apenas alguns itens que estão na promoção. E relembrem que o link deles e de alguns outros estarão na descrição do vídeo e no campo de comentários. E se você ficou com alguma dúvida ou precisa de alguma ajuda, é só postar no campo de comentários que eu vou fazer o possível para tentar te auxiliar. E não deixe de conferir a planilha que vale a pena, pois lá tem muito mais itens. E refaça o convite para entrarem no grupo de ofertas aqui do canal. Por lá você vai receber diversas dicas de compras e ficar atualizado em relação às validades do cupom de desconto. E claro, se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Um grande abraço, boas compras e eu vejo vocês no próximo vídeo. e eu vejo vocês no próximo vídeo.